No dia de Pedro e Costa, provaram o poder de Deus Eram línguas repartidas, que bênção pros filhos seus Nós agora vamos clamar, fogo implora, fogo vai descer Jesus é o santo povo, que faz o santo na sua vida Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, esse fogo santo, eu quero ver